O Fio 011 vai te botar, 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 botar pra você Tu tá depressivo em casa e não sabe onde encostar Esse é o canal Sabaão Vem pro casarão que os menor vai te sarrar Eu sou o meu Vem pro casarão, o menor vai te sarrar Vem pro casarão, o menor vai te sarrar Vem pro casarão, o menor vai te sarrar Tu quer ser feliz? Vem, vem, vamo transar Se tu quer ser feliz, vem, vamo transar